Atenção telespectadores, ao toque de 5 segundos, toca do tatu. Começa agora mais um líder de audiência, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, roda a vinheta. Viva eu, viva tu, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Joia Ruda vai mostrar para vocês estas maravilhas que estão em cima da mesa. Queijos premiados. Vou falar para você, um mais gostoso que o outro. Se eu fosse você, eu não saia daí. Beleza? É o comercial mais rápido do Brasil. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Somos o Laboratório São Francisco. Certificados ISO 9001 e acreditados pelo PALC. Cinco unidades em Marília. Tudo isso para oferecer o melhor para você. Novo setor de Biologia Molecular, que libera exame para a Sars-CoV-2 em até 48 horas. Agilidade, precisão e alta tecnologia. A mudança já está acontecendo. Laboratório São Francisco. Sua satisfação é nosso melhor resultado. Avançar com uma transformação no comportamento humano. É criar milhares de empregos, cumprir metas climáticas e salvar o planeta. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pense probos Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Então, pra mim chegar onde nós estamos hoje, com toda essa variedade de produtos, nós sofremos bastante, Théo, porque nós já erramos, procuramos vários tipos de produtos, alguns não deram certos, outros deram certo. Então eu prezo muito pela qualidade dos produtos, pela pureza dos produtos. Não, muito bacana. Zé, bem-vindo, né? Obrigada, Théo. Esse apresentador fala, fala, fala e depois fala bem-vindo à Toca do Tatu. Zé, bem-vindo à Toca do Tatu. Obrigado, Théo. O Zé vai falar do quê, Renan? Ah, o Zé vai falar agora das cachaças, né? Hoje aqui nos bastidores ele falou, olha, tudo com a Renata. A Renata que sabe de tudo aqui. Que domina. Né, Zé? Ah, mas ele sabe bastante também. Também, né? A gente tá junto aí. Mas quanto tempo já vocês, vocês se conhecem? Vamos falar um pouco da vida, um pouco de vocês aí. Nós estamos juntos, né, Moura? 13 anos. 13 anos. De casados. Que bacana. Juntos há 14 anos. Maravilha. Você tem outra atividade, né, Zé? Tem, tem uma lanchonete já. A lanchonete já tem 16 anos. 16 anos? 16 anos. É uma lanchonete lá no terminal. Há 16 anos. Maravilha. O Zé, fala um pouco dessa, sem falar das cachaças da Tatubir, né, senão o pessoal vai achar que eu tô puxando sardinha pro meu lado. Mas é uma boa cachaça. É uma boa cachaça. É uma boa cachaça. E aí, ó, tá vendo? Então. E fala um pouco das cachaças aí. Como a Renata acabou de dizer, a gente visita tudo que a gente tem aqui na loja, nós fomos até o local. Nós visitamos, conhecemos. As cachaças são todos alambiques artesanais. Bacana. São todos produtores pequenos. Temos cachaças muito boas. Tem cachaça premiada. Cachaça envelhecida há 15, 16 anos. Temos as cachaças saborizadas. É isso que eu tô vendo. E outra, a litragem também, né? A garrafa de 700 ml, garrafa de... 670 ml, tem de um litro. Tem de um litro. Eu tô vendo aqui os licores. Às vezes, pra presentear alguém, a pessoa leva de 275, leva um ou mais sabor pra presentear uma pessoa. Temos licor também, o licor é de uma fábrica de Campo Zordão, da Tia Odete. Chama chocolate espinace, lá em Campo Zordão. O licor é muito bom. Teve uma boa aceitação aqui na loja. Tem o Vale da Canastra, que já é super conhecido. Umas garrafas bonitas, né? Pra presente. Tampa de madeira. É uma cachaça filtrada no carvão, essa aí. A cachaça muito diferenciada. E tem um pouquinho pra degustar aqui, né? Caso o cliente chegue aqui, ele quer experimentar. Sim, sempre tem. Tem um balcão, uma bezinha ali de... Não tem um aqui que entra, fica experimentando tudo, vai embora e não leva nada. Mas a gente tá aqui pra isso. Pra isso. É, mas o pessoal acaba voltando. Acaba voltando. É de qualidade, eles gostam e voltam. Com certeza. É um prazer, né? Receber o pessoal. Então, aqui também tem bastante itens pra presentear. A gente percebe aí. Inclusive, o Joey vai mostrar aí a sacola, que foi uma sacada bem bacana. Foi bem legal. Que vocês fizeram aí, que essa sacola, ela já é uma sacola retrô e ela é uma sacola que tem essa característica de feira, né? Então, as pessoas... Feira de roça, né? De roça, entra e coloca tudo e já dá uma sacola cheia de presente, né? Isso, é verdade. Porque aqui tem bastante produtos pra presentear, né? Pode montar um kit, um doce, uma cachaça. É verdade. Hotel, o que nós vendemos muito também, como eu te falei, são os queijos da Canastra, que são o queijo meia cura. Certo. E o pessoal leva muito, faz presente o curador com o queijo. Certo. E são os queijos premiados, esses queijos da Canastra... O curador, eu vou mostrar. Esses queijos, tem queijos premiados aqui no Brasil, temos queijos premiados na França, porque todo ano tem um concurso de queijo na França. Aí lá é por medalha, eles ganham ouro, prata e bronze. Então nós trabalhamos com esses tipos de queijo. Bom que você fica antenada nisso... Parece uma Olimpíada, né? Ó, 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 o curador onde está aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. Tem ele pra um queijo e pra dois queijos. Não, bacana, né? Tudo personalizado. Tudo personalizado. Bacana. Falando um pouco mais dos queijos, o que é a região da Canastra? A região da Canastra é uma micro região de cinco, seis cidades pequenas. E esses queijos são tudo produzidos artesanais. É tudo produtor pequeno. Então cada sítio, fazenda, que tem... A pessoa produz um queijo e tem uns que saem na frente. O produto se destaca, né? Se destaca, porque é um produto diferenciado. Entendeu? E você já conhece, já conheceu também, né? Sim, tudo que a gente tem aqui, nós fomos a conhecer, provar. Isso que é bacana, né? Conhecer o produto e saber falar dele, né? Pra saber o que está vendendo. Com certeza. Ó, a gente vê também, assim, como que é produzido. E nem nós trabalhamos com uma cerâmica de valinhos, né, amor? É. Valinhos é cerâmica? É. E a gente vê como é produzido, eles explicam, mostram a fábrica. E você vê, assim, nessa fábrica, eles falaram que não tem mais artesão. Você vê, são pessoas de mais idade. E o pessoal mais velho, mais novos, não estão querendo aprender a profissão. Eu acho que logo vai deixar de existir esse trabalho manual. Com certeza. Porque não passa mais de pai pra filho, né? Maravilha. Mas é muito bacana. Muito obrigado. Obrigada a você, Theo. Por participar aqui da Toca do Tatu. Muito obrigada. Se quiser mandar um abraço pra alguém, fazer um convite pro pessoal conhecer, depois o Zé vai passar o endereço aqui de vocês. Mandar um abraço, né, pra todos os nossos clientes, nossos amigos, agradecer pela parceria. Quero agradecer também a Ana Rosa, uma amiga minha, que me ajudou muito hoje. A nossa parceira, a Márcia. Que bacana. Muito obrigada, meninos. Zé, passa o endereço aí pra galera aí. Nós estamos aqui na Rio Grande do Sul, 435. É um ponto de referência, açougue super carnes. Na frente do super carnes. Isso, bem em frente. Colégio comercial, tá? Estamos à disposição. É de segunda a sábado? Segunda a sábado. Segunda, abre que horas e fecha que horas? Das oito às dezoito, de segunda a sexta e de sábado, das nove às treze. Um telefone pra contato, Zé. Nove, é o WhatsApp também, 99679-8889. Maravilha. Mais alguma coisa? Não, é isso aí, Théo. Posso encerrar o programa já? Essa matéria é fantástica. Fantástico. Agora eu vou comer um queijinho de oi maravilhoso. Degustar uma cachaçinha premiada. Degustar uma cachaçinha, fazer minha compra. Porque eu já vou resolver o almoço e a janta na minha casa da semana inteira. Obrigado, Théo. Obrigada, muito obrigado. Beleza? Obrigado, Jutão. Obrigado a vocês. É isso aí, galera. Não sai daí não, que no próximo bloco tem mais um pouquinho de Toca do Tatu. Não sai daí não. Valeu! Nascida da União de Médicos, a Unimed se tornou o maior sistema cooperativista de trabalho médico do mundo. A Unimed Marília foi fundada em 30 de agosto de 1991. Hoje, sua estrutura conta com 554 médicos cooperados, 433 colaboradores, mais de 150 clínicas, laboratórios e hospitais credenciados. E 10 unidades próprias, como pronto atendimento. Farmácia Espaço Viver Bem A PS Centro de Reabilitação Infantil Especializado Centro de Especialidades Médicas Centro de Especialidades Médicas Serviços de Atendimento Domiciliar Sede Administrativa Unidade de Atendimento Garça e Pompeia Toda essa estrutura atende mais de 90 mil beneficiários em um raio de 80 quilômetros. São três décadas oferecendo cuidado, carinho, respeito e empatia. Temos vocação para cuidar, com o jeito especial que só a Unimed tem. Cuidado que passa de geração em geração e é fortalecida enfrentando muitos desafios para levar o melhor atendimento médico para você e sua família. Desafios existem para que nós possamos superá-los. E estamos aqui, dia após dia, superando muitos por vocês. Unimed Marília 30 anos cuidando de você. Você sabia que existe um jeito diferente de se comprar? Muito prazer! Somos a Cresci e Perdi. Somos a maior franquia de bazar infantil do Brasil. Mas somos muito mais do que isso, porque essa força é o resultado da soma de cada um de nós. Afinal, uma empresa é feita de pessoas para pessoas. Para uns, somos uma solução mais simples, quando as roupas dos bebês já não servem mais. Para outros, quando os acessórios são substituídos e ficam apenas ocupando espaço em casa. Somos uma forma das pessoas conseguirem uma renda extra, com itens infantis que saíram de uso. Somos um parceiro que ajuda a sua família a crescer, com soluções sustentáveis, baseadas em projetos internacionais que deram certo. E isso faz toda a diferença. Você deve estar pensando, é, mas tudo isso tem um preço, né? Tem sim. E é bem mais baixo que nas lojas convencionais. E claro, nosso grande diferencial é que mantemos a qualidade. Nosso objetivo é fazer você acreditar que se todo mundo ganhar, tornamos nossa economia regional e nacional muito mais próspera e inteligente. Bom, é isso que a gente está fazendo. A diferença na sua vida. Cresci e Perdi. O bazar mais amado do Brasil. Não chorem, crianças. Este é o último bloco da Toca do Tatu. E mais uma vez eu quero agradecer a todos os anunciantes, colaboradores e simpatizantes da revista Telzini na sua temporada Clique. Joy Arruda vai colocar aí na tela a próxima capa. Valeu, galera! Obrigado pela audiência. Obrigado pela paciência. Até a semana que vem. Fui! Viva eu! Viva o Tupu! Viva o Tupu! Aí eu vou gravar aqui com vocês. Depois eu vou fazer a abertura e o encerramento aqui. Só que daí eu peço um outro tipo de cenário rapidinho. Então esse é o segundo bloco. 3, 2, 1. Testou o meu mic? Pronto. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bloco 2. E eu se eu fosse você, não saia da... 3, 2, 1. Aí volta o negócio, né? Show de bola. Aqui estão. Estou ruim. Está vendo? Eu sozinho. 3, 2, 1. É, porque agora é só mais. Viva eu! Viva tu! Viva o Tupu!